Estamos de volta ao último bloco do Antenal do Jornal, perguntas e respostas, a gente está falando sobre os assuntos que bombaram durante a semana e olha essa aqui, que virou um precedente aí no mundo judicial, uma decisão da justiça trabalhista definiu que a relação entre um pastor e uma igreja não é contratual, portanto não se configura uma atuação profissional e sim vocacional, isso vai virar um precedente e eu acho muito bom. O caso em questão envolvia um homem que havia sido pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e alegava que por ter exercido a função com dedicação exclusiva, ser submetido a metas de arrecadação e ter superiores e receber pagamentos mensais, teria existido uma relação empregatícia com a denominação e julgamento do processo em segunda instância. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo entendeu que a pessoa que exerce a função eclesiástica, ou seja, o pastor, o faz por razões vocacionais e por isso não pode ser enquadrado como empregado. O que eu estou falando aqui é que pode crescer isso, de muita gente, pastor que às vezes é afastado e liberado, ele fala, mas eu passei 10 anos da minha vida aqui, quero os meus direitos trabalhistas, porque eu era funcionário e é muito, eu acho bonito, enfim né, a justiça entender que isso é vocação, que acho que esse é o entendimento de vocês, pastor. Quer dizer, a justiça entende melhor do que o próprio pastor. É, não, vocês entendem isso bem, porque hoje é um pensamento muito grande de pastores que querem ter carteira assinada pela igreja e tudo, qual o entendimento de vocês no mundo profissionalizado, a vocação pastoral? Olha, eu acho que nada substitui um chamado, entendeu? Eu tenho a minha experiência, eu fugi muito para o que eu não queria ser pastor, mas eu vou falar para Deus o seguinte, Deus, eu não quero ser pastor, o Senhor tira essa coisa da minha cabeça, mas se o Senhor achar que for da Tua vontade, o Senhor muda o meu coração, Deus mudou o meu coração, aí eu passei a querer ser, aí eu falei, para eu ser, o Senhor tem que me dar essa resposta, e foi exatamente a resposta que eu pedi e Deus mudou o meu coração. Meu primeiro ministério foi como pastor capelão do Hospital Evangelico do Rio de Janeiro, eu tenho uma alegria muito grande dizer isso daí, eu dava uma média de três, quatro vezes por semana lá, eu entrava de manhã, às vezes onze horas da noite, era a hora que eu estava saindo, eu não ficava num gabinete, eu ia leito a leito, é, peguei o período da AIDS, durante três vezes eu conversei com o diretor do hospital sobre salário, ele chorou as três vezes na minha frente, eu falei, Senhor, me dê condições de exercer o meu ministério, aquilo que o Senhor tocou no meu coração, que eu amo muito fazer. E foram dez anos ali, e depois cinco anos com trabalho voluntário no hospital lá em São João de Mirití. Então o que era menos importante para mim, é a questão do salário. E eu costumeiramente ouço gente dizendo o seguinte, amado, portanto eu não assumo esse ministério. Então o ministério vai passando a ser uma coisa muito profissional, e a pessoa vai perdendo aquilo que é o toque na alma, aquilo que, uma expressão muito simples que tem na palavra, como ao Senhor, por um pedido do Senhor. E veja bem, o dom de Deus, ele é uma potencialidade que clama por se expressar. Se receber o toque de Deus, essa potencialidade, ela está ali, ela é inata ao ser humano, a esse ser humano que recebeu esse toque. Eu não posso criar impedimentos, inclusive profissionais, que me impeçam, sabe, de praticá-lo. E essa é a questão da profissionalização, senão eu não vou exercer, isso daí para mim é uma coisa demoníaca, sabe. Bom, eu estou ouvindo aqui o pastor, e eu concordo plenamente com a decisão judicial, eu acho que não deve mesmo ter esse entendimento. Pensamos ao contrário. O membro, fiel à igreja, ajudou a pagar o salário do pastor, porque ele era dizimista, ofertante, por 20 anos. Mas agora desviou. Ele entra na justiça e quer devolução do dízimo? Quer devolução das ofertas, da campanha que ele fez? Então, eu acho que está correto, não tem que ter esse reconhecimento mesmo. Eu estou da vocação, tem uma amiga, quero até mandar um abraço, missionária Camila, Camila Barros, ela ministrando lá na igreja, ela disse, eu não tenho um ministério. Há um ministério que me tem. Então, isso é muito forte. Você não tem o ministério da palavra, não. O ministério da palavra tem você, você está contido nele. Você faz parte de algo maior. Você não tem algo maior na tua mão e que você engarrafa a hora que quer. Então, você tem que se sentir vocacionado, chamado por Deus. É claro que se você exercer, como nos expressamos, o ministério pastoral com dedicação, com amor, é claro que a ovelha ou os liderados, a congregação, vai querer te dar o melhor carro, vai querer te dar o melhor terno, vai querer que você tenha... Os membros do ministério de palavras de paz brigaram comigo, brigaram, porque nós estávamos em obra na igreja e eu não queria o plano de saúde. Eu falei, não vou pagar plano de saúde. Eles brigaram, tiveram uma reunião lá, o conselho diretor da igreja, o conselho fiscal, falaram, não, o pastor tem que ter um plano de saúde. Eu queria saber o endereço para mandar os crentes dele para aprender como é que é isso lá, né? Brigaram e colocaram para mim lá. Outros me deram o que levaram para pagar o meu carro. Porque eu já tive um programa aqui sobre pessoas que já tem, e existem isso, né? De sindicalização de pastores, de criar um sindicato para ter alguém que proteja os direitos e os deveres do pastor, no sentido de ser um conjunto mais forte para reclamamento de salário, melhorias de trabalho. Só que foi muito interessante, porque no mesmo programa, eu quero mandar até um abraço para o senhor César Carvalho, que estava aqui e trabalhou muito em banco e tudo. Eu falei, André, a grande questão de sindicalização é que todo o conceito de um sindicato é que existe a classe trabalhadora sindicalizada e existe uma classe patronal. E um parece que está brigando com o outro. A questão é que dentro da igreja, a classe sindicalista, então, seriam os pastores e a patronal é Deus. Como é que eu vou botar Deus na justiça para aumentar e me dar mais condições? Porque a gente tem que entender que a evocação foi um pega para a capa aqui no programa, mas eu achei bonito. Seria uma CUT, central única dos teólogos. Dos teólogos. Imagina agora, greve. Não, e a questão é a seguinte. Estamos convocando greve na igreja porque não estamos recebendo piso salarial. E aí vai, quando é que os membros... Mas é isso que a pessoa tem que entender. Quem, às vezes, decide no fim das contas, dependendo de como é que a igreja é, é a assembleia que são os membros. Mas como é que o pastor vai querer pegar os membros e botar contra a parede porque ele tem que... É meio complicado isso. É chamado. É uma causa utópica. É meio utópica. É utópico, mas se você... O argumento do advogado do pastor... Ele trabalhou 20 anos, tinha que cobrir metas, tinha que... Que tipo de ministério ele está dizendo? Tinha que cobrir meta, tinha patrão, porque a gente sabe que a denominação do que ele está se falando... É uma... É muito organizada. Se a gente for para... E a gente vê o seguinte... Camada trabalha, recebe salário. Eu não sei vocês, eu sou pastor integral. Pastor integral, eu vivo integralmente no ministério. Quem sustenta você? A igreja. Teu ministério. Você recebe salário. Dentro dessa ótica, se tu parar para pensar... E aí, a gente está vivendo a fase da igreja S.A. Igreja S.A. A igreja está quase uma empresa mesmo. Se você parar para pensar... Sou a profissional mesmo. Eu, por exemplo, falo isso uma coisa que... Falaram para Jesus assim... Bom. Ele falou, não me chama de bom. Mestre. Não me chama de mestre. A única coisa que Jesus aceitou ser chamado... E ele nem precisou alguém chamar. Ele disse, eu sou... Eu sou o quê? O bom pastor. Ele tinha orgulho de dizer que é pastor. Eu vejo essa situação às vezes o seguinte... Camada chega... Eu faço questão porque... Orgulho mesmo. Camada fala, vou preencher uma ficha... Para fazer um cartão de crédito. Estou preenchendo uma ficha... De um voo, alguma coisa. Camada fala, tua profissão? Pastor. Pastor. Muito orgulho. Pastor. Pastor. Vou responder o quê? Eu também, pastor. Eu vou responder o quê? Qual é a tua profissão? Tem outro nome? Não tem. Sou pastor. Sou pastor. Agora, eu estou muito convicto no que eu sou. Para quem não é convicto, é complicado. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em dizer que sou. Agora, eu também entendo que eu sou pastor não porque assinei carteira. Eu sou pastor porque fui vocacional. Porque há um chamado... O problema da profissionalização é simples. Vai abrir uma coisa chamada jurisprudência. Imagina se esse camarada ganha a causa. É. Imagina se esse camarada ganha a causa. O problema... A jurisprudência era automática. Ia começar um monte de processo aí. E focar por aí. E a verdade é essa. A gente já vive essa situação. O camarada que vai para o seminário antigamente... Eu estava esses dias, eu postei isso no Facebook e deu um bafafá danado. O camarada para entrar no seminário. Eu vou falar da minha época. Estou falando de básico em teologia. O camarada tinha que ter pelo menos uns quatro anos na igreja. Esses quatro anos de batizado. Tinha que pegar uma cartinha do pastor. E fazer um seminário que era numa igreja séria. Aí, tu mandava e entrava. Hoje em dia, pela internet. Nada contra. Graças a Deus o cara pode estudar. Só que aí, imagina isso aqui. Fez cinco anos e é pastor. Fez quatro anos e é pastor. Aí, já saiu da vocação para entrar para a profissão. Então, é óbvio que abre um precedente horroroso. Mas tem os outros lados que é a questão do seguinte. É estranho que imaginar de um pastor pedindo para a igreja. Eu quero... Eu quero... Eu tenho 20 anos de casa. Vem aqui me pagar. Embora a gente entenda isso aqui. Paulo, quando vai falar... Paulo vai repetir Jesus. Ele vai dizer assim, o trabalhador é digno do seu salário. Isso é meio utópico, porque ele fala que é digno do salário. Ele prova. Ele fala assim, né? Aí, quando ele vem na tradição judaica, ele vai dizer assim, aquele que é excluído reparta a sua herança com o seu mestre. O pessoal está pensando... O camarada acha que está dando salário para o pastor e está fazendo muita coisa? Na tradição judaica, o camarada tinha que repartir a herança dele com o mestre. Porque, na tradição judaica, o que valia mais não era dinheiro. Era conhecimento. Não, mas Paulo fala isso em Corinto. Paulo fala assim, olha, vocês... Eles têm o dinheiro. Eles têm o conhecimento. É justo que transmitam o conhecimento a vocês e vocês deem dinheiro para eles. Não, e outra coisa... Paulo fala isso em Corinto. A igreja é de Corinto. Agora, só tem uma diferença entre salário e indenização. Também tem esse ponto também, né? Claro, é por isso que tem que contar as coisas. O salário é o que te mantém no mês. Você tem como estocar a maná. Mas sabe o que eu acho que o pastor Márcio quis dizer também é... Qual é as condições de trato e de trabalho dessa denominação com esse pastor? É de uma igreja com um pastor ou é de uma empresa com... Tá entendendo? Porque hoje o pastor é vocação, tudo bem. Mas aí quando você tem uma metodologia de trabalho... É, aí você... A gente tá falando também de igreja... É uma organização. E eu não tô falando também da igreja universal, que eu conheço homens sérios lá. Mas assim, a gente tem que começar a pensar. Se eu tô cobrando o cara a meta... Calma aí. O argumento dele... Cobrar a meta pra pastor... Então isso não é pastor, então não é igreja também. Então eu acho que ele colocou isso em voga, mas eu acho que... Por questão de jurisprudência, de todo um juiz também tem que olhar pra... Se não era causa ganha, se tu parar pra pensar na lógica ali... O argumento do advogado dele é lógico. Esse camarada ficou 20 anos, teve que... Tem dia de folga, tem que escolher o dia de folga. Tem que pedir pro chefe se pode sair ou não. Mas ele não aceitou... Não, 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 não. Mas aqui tem uma colocação, André. Sim, ele aceitou o trabalho. Ele aceitou a proposta de emprego. Nenhum contrato pode sobrepor lei. Pô, mas ele fala, tu não vai ter trabalho, tu aceita? Não pode. Sim, é o que eu tô dizendo, André, mas é isso que eu tô dizendo. Eu, por exemplo, ele me emprega, ele me emprega, o Tuca. Mas é um bom programa pra gente fazer sobre a questão de... Deixa eu só concluir, só concluir. Eu recebo... Vamos lá, eu sou pastor local. Integral. É, eu recebo prebenda. Recebo, sim. É, uma prebenda. Então o fato é o seguinte. É, a minha tesouraria, o meu corpo diaconal, presbiterial também, nós temos lá os presbíteros, discute quanto eu vou ganhar. Sim. E tudo que eu recebo, ou seja, se eu tiver de pegar um dinheiro a mais, é descontado. Perfeito. Então, assim, eu tô entendendo que Deus me levou a fundar a igreja, mas eu não sou dono dela. Perfeito. Justo é você. Né? Porque tudo ali eu vou prestar conta. Exatamente. Então, o problema todo é esse. Gente, a minha preocupação é que tem muitos pastores hoje, porque foi formado, como o irmão falou, em teologia, ele tem um bom QI, mas não foi chamado. Ele pode ter uma inteligência, mas não foi vocacionado pra pastorear. E tá tendo esse choque. Bom ser esses versos dois. Isso não sim. Completando, completando com essa colocação aí. Três reais, tá, pastor? Somos cinco pastores aqui. Cinco pastores aqui. Se fosse tirado o nosso salário, quem daqui deixaria de continuar exercendo o seu ministério? Ninguém. Então isso é chamado. Eu, graças a Deus, vou dizer uma coisa pra você, André. Isso é pra mim é chamado. André, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu amo pra eu não precisar trabalhar. Amém. E quem de nós escolhemos sermos pastores por causa de salário? Eu não escolhi. Ninguém, amém. Vamos lá. E outra coisa, o cara que vai lá naquilo que ele falou, que hoje muita gente faz curso pensando no salário. Eu tenho 26 anos que eu sou pastor. Tem seis anos que eu vivo do ministério. Amém. E isso aí, graças a Deus. Tu vai pegar o jogador de futebol. O meu sonho é ser jogador de futebol. O camarada fala. Aí tu pega... Não, graças a Deus, não. Você pega o camarada... Ele fala. Aí tem 60 mil... Eu sonho pra ele, ele pensa assim. Vou levar na hipa pra rachar tudo lá. Glória. Ganhando mais de 50 mil. O resto, ganhando salário mínimo, pegando ônibus pra ir treinar. Aí o camarada fala. Não, vou se virar pregador. Vai lá. Se for por vocação, daqui a 20 anos eu vou encontrar ele em cima do altar pregando. Agora, se for só pelo prêmio, ele te acha o prêmio? Rapidinho, isso é fora. É isso aí. Porque a realidade é o seguinte. E outra coisa. Tu sabe quando é vocação e quando não é. Entendeu? Pastor, chegou o final do Antenal Jornal. Tem certeza? Este papo é bom demais. Eu vou fazer um programa um pouco sobre isso. Sobre... É vocação? É profissão? É chamado? Obrigado pela professora de vocês hoje no Antenal. O pastor tá quase sentando aqui na minha cadeira pra apresentar o Antenal. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Paz, 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 paz de Deus pra mim.